Eu sou o Nelson e viemos falar de carros para PCD com todas as isenções nessa série, terceiro capítulo. Hoje, disponível em 2023 com todas as isenções, temos o Chevrolet Onix LT 1.0 Turbo. Eu trago sua configuração e também o seu preço depois da vinheta. A Advocacia PCD é um escritório de advogados que trabalham exclusivamente na defesa da pessoa com deficiência. Qualquer causa que você tenha, isenção de IPVA que você não conseguiu, isenção de ICMS antes do prazo de 4 anos, quer vender seu carro antes do prazo, isenção de IPI com problemas, a Advocacia PCD pode te ajudar. Manda uma mensagem para eles. Recado especial para você que quer comprar nesse verão o melhor SUV do Brasil, os melhores SUVs do Brasil. Jeep Summer chegou e a Jeep Daruji do Seasa tem condições mais do que especiais para você, como eu vou contar para você agora. Dá uma olhadinha no Jeep Compass Longitude Diesel 2023 com brindes exclusivos e descontos de até 30 mil reais. Para você que é PCD, mesmo sem isenção de IPI, CNPJ ou produtor rural. Se você quer um Renegade, linha Renegade 2023 com brinde exclusivo, versões a partir de 118 mil reais. E é claro, CNPJ, produtor rural e para você que é PCD. E o Jeep Summer também preparou toda a linha do Jeep Compass com brinde exclusivo. E olha o preço, versões a partir de 162 mil 590. Você não encontra nada igual no Brasil inteiro, somente na Jeep Daruji do Seasa. E se você falar e viu aqui no canal Mundo Alto, eu ouvi o Nelson falando, você ganha mais 500 reais para equipar o seu Jeep novo, colocar de acessório e aproveitar o Jeep Summer, esse verão maravilhoso com carro novo. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto, seja muito bem-vindo. Peço que Deus abençoe você e todos os seus sonhos. Vamos lá, estou fazendo uma série agora no comecinho de janeiro, explicando um pouco sobre cada carro, 5 ou 6 modelos disponíveis para você, PCD, comprar com isenção de PICMS e também isenção de PVA. Falamos sobre o C3, Onix AT e hoje o Onix LT. Tem mais 3 modelos aí que eu vou falar nos próximos vídeos. Onix LT é o carro que eu posso dizer que é o campeão de vendas nacional durante um bom tempo. Está perdendo agora um pouquinho de mercado para o HB20 em 2023, mas ele sempre está figurando ali no topo dos carros mais vendidos porque tem um conjunto muito interessante, entrega algo muito interessante, tá? Esse carro foi reestilizado ali em 2019 e veio com um design muito bonito. Oferece um motor 1.03 cilindros de 116 cavalos e 16.8 kg de torque, aliado ao câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque. O espaço interno dele é o espaço de um hatch, mas é interessante, tem 275 litros de porta-mala e de equipamento de recheio, ele vem com rodas de liga leve, retrovisores elétricos, ar-condicionado, direção elétrica, o carro tem um design, um desenho interno bem bonito, multimídia de 8 polegadas e um ponto aí a se deixar no alto aí, né? A Chevrolet tirou em 2022 o Bluetooth e o Android Auto desse carro, alegando problemas aí com as peças para conseguir montar esses dois acessórios nesse carro, mas prometeu que em 2023 retornaria. Até então, se você tá vendo esse vídeo hoje, dá uma pesquisada lá, pergunta se vem com o Bluetooth e com o Android Auto. O carro tem um bom nível de segurança, trazendo seis airbags e controle de estabilidade e tração. Fora que ele é bem bonito, carro bem bonito esse Onix da Chevrolet. Você vai falar, Nelson, ok, me convenceu, o carro é bonito, é bom, mas é barato. Bom, vamos colocar aqui pra vocês na telinha agora, o preço público para qualquer pessoa é de R$ 99.200,00 nas cores gratuitas, né? Você, pessoa com deficiência, tem direito à isenção de IP e CMS e você paga R$ 89.187,00, tendo desconto de R$ 10.013,00. Mas, sei, deu uma broxadinha, deu aquela decepcionada, né? Pô, só R$ 10.000,00 de desconto? Pois é, só R$ 10.000,00 de desconto porque o carro é 1.0, por mais que seja turbo, é 1.0 e a isenção e o IPI cobrado é menor. Então você tem um desconto menor de IPI, o ICMS é proporcional, abaixo de R$ 70.000,00. Então você vai pagar quase R$ 30.000,00 de ICMS nesse carro. Então aquele desconto não fica tão interessante, mas não deixa de ser um excelente carro e você teria direito à isenção de IPVA. Lembrando, carro automático a gente tá falando, tá? Manual, tem vários modelos disponíveis pra você PCD abaixo de R$ 100.000,00. É uma compra que eu faria? Sim. Gosto bastante desse carro. Tem muitas reclamações sobre, ah, mas o carro não sei o que lá, tem isso, correia dentada banhada a óleo e tal. Mas todo carro tem. Você tem que ver que carro bom é aquele que serve ao seu propósito. Então compra aquilo que você tiver no seu coração vontade de andar, tá bom? Espero ter ajudado vocês hoje novamente. Mais um vídeo de recomendação de carro PCD disponível hoje no mercado. Eu sou o Nelson e esse daqui é o Canal Mundo Alto. E ó, tchau! 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 E ó, tchau!